E hoje nós vamos falar de um suco delicioso, é o suco de capim santo, você já ouviu falar nesse suco? Capim santo com limão? O capim santo ele também é conhecido aí como capim cidreira, é uma planta medicinal rica em citral, limoneno, geraniol, que são compostos bioativos com ação antioxidantes, que combate o excesso de radicais livres e ajuda a prevenir situações como gastrite e pressão alta. O capim santo também tem ótimas quantidades de micênio, e esse suco é composto de bioativos com propriedades analgésicas que ajudam a aliviar dores leves como cólica, dor muscular e dor de cabeça. O suco de capim santo com limão tem um aroma bem gostoso, fresco, e você encontra bem fácil em feiras, supermercados, lojas de produtos naturais, ou você pode plantar em casa, que pega com a maior facilidade. Agora anota os benefícios desse suco. Ajuda na perda de peso, porque ele tem propriedade diurética, sendo assim ele promove a eliminação do excesso de líquido corporal, diminuindo o inchaço da barriga, sendo uma ótima opção para quem faz dieta. Ajuda também no tratamento da gastrite. Quem sofre com gastrite pode fazer uso desse suco, porque ele ajuda contra acidez no estômago, tratamento de refluxo, ajuda contra bactérias, então pode fazer uso. Aliviadores por contecitral, que é um composto bioativo que tem propriedade analgésica. Ajuda no tratamento de dor de cabeça, dor muscular, dor de barriga e até reumatismo. Diminui também o colesterol ruim. Ele é rico em antioxidantes, como limoneno, geraniol, que combate os radicais livres e impedindo a oxidação das células. Ajuda a diminuir o colesterol e o triglicerídeos no sangue, prevenindo doenças como derrame, infarto e aterosclerose. Auxilia também no controle da pressão arterial. Previne o câncer, combate a insônia e a ansiedade, promove a cicatrização de feridas. Auxilia no tratamento da candidias e ainda combate o mau hálito. Você pode usar de duas formas, você pode fazer o chazinho ou você pode fazer o suco. Basta você lavar uma quantidade boa de capim santo, colocar no liquidificador com um litro de água. Bate, quando já tiver batido o liquidificado, acrescenta meio copo de suco de limão. E tá aí o seu suco maravilhosamente gostoso e cheio de benefícios e propriedades. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha essa dica, aproveita pra se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Eu te encontro aqui embaixo nos comentários, combinado? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus e mais uma vez, muito obrigada!